O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de festa e com certeza dia de participar da Eucaristia para agradecer a Deus todas as suas bênçãos, porque ele é maravilhoso e realiza milagres como nós vemos no testemunho de Eliane Silva de São Paulo Tenho um irmão, meu irmão mais velho, foi acidentado, teve um acidente, teve traumatismo craniano perfurou pulmão, fígado, quebrou as costelas e o médico deu assim, tirou a nossa esperança que ele não ia escapar e meu irmão voltou, ficou bom através das orações eu acompanhando o Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini e frequentando a igreja aqui, quando o Padre dava a bênção com o Santíssimo na missa, nos grupos de orações e graças a Deus e a Nossa Senhora, meu irmão, está curado, graças a Deus Acredite no seu coração, Deus é bom e quer que você seja feliz Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo o Santuário das Portas Abertas, que espera pela sua visita Jesus misericordioso, disse a Santa Faustina Minha filha, olha para o meu misericordioso coração e reflete a sua compaixão em teu próprio coração e em tuas ações Você tem algum pedido a fazer a Jesus misericordioso? Mande-me seus pedidos de oração, eu irei colocá-los junto ao quadro de Jesus misericordioso na capela do Santíssimo Sacramento do nosso santuário Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br E agora vamos entrar espiritualmente no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia para rezar a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Hoje, na primeira parte do nosso programa, eu estarei respondendo a uma carta com a dúvida Todas as Bíblias são iguais? E na segunda parte, você vai acompanhar a pregação com o tema A Prática da Oração de Cura Fique comigo Você está assistindo o programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini O Papa Bento XVI convida a igreja a viver o ano da fé Para que todos os católicos conheçam e vivam melhor a sua fé Neste espírito, quero convidar você a ler o meu livro Católico Pode ou Não Pode Aqui falo sobre tatuagens e piercing, Halloween, astrologia, cremação, indulgências, reencarnação E tantos outros temas importantes Este é um livro necessário para quem deseja ser um bom católico Portanto, é para você Membro da nossa família Encontro com Cristo Você encontra o livro Católico Pode ou Não Pode Nas livrarias Católicas, Cultura, Saraiva ou se preferir Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 Ou compre com segurança pelo nosso site www.encontrocomcristo.org.br Você está assistindo o programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Através deste quadro, o Padre Alberto aconselha Eu quero ajudar você a esclarecer as suas dúvidas sobre problemas pessoais ou questões de fé Não fique com dúvidas, escreva para mim porque eu quero ajudar você a caminhar com mais confiança na vida e também com Deus É muito fácil Escreva para Padre Alberto, caixa postal 32, CEP 06850-970, Itapecerica da Serra, São Paulo Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em pedido de oração e você coloca Esta é a minha dúvida Faça como Fernando Cavalcante de Cidade Ademar, São Paulo, São Paulo Ele pergunta Todas as Bíblias são iguais? Primeiro ponto muito importante Existe uma diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante Esta diferença está no número de livros contidos no Antigo Testamento Na Bíblia Católica temos no Antigo Testamento 46 livros e na Protestante 39 Faltam, portanto, sete livros Tobias, Judite, Baruc, Eclesiástico, Sabedoria e primeiro e segundo Macabeus Além de certos trechos de outros livros, de Daniel e de Esther E aí então você poderia perguntar Por que existe esta diferença de livros? A versão do Antigo Testamento, usada pelos primeiros cristãos Foi uma tradução grega conhecida pelo nome de versão dos 70 Nesta tradução estão os 46 livros do Antigo Testamento Usados pela Igreja Católica Estes livros foram traduzidos do hebraico Língua original da Bíblia para o grego Pelos judeus que moravam em Alexandria, Egito Esta tradução foi sendo feita entre os anos 300 e 150 antes de Cristo Com a finalidade de tornar acessível o texto bíblico A aqueles judeus que não mais conheciam o hebraico Quando os primeiros cristãos começaram o seu trabalho de pregação da palavra Precisavam de uma tradução do Antigo Testamento Que fosse entendida por todos os homens daquele tempo Assim usaram a versão dos 70 Na formação do Novo Testamento Vemos claramente a influência desse texto Das 350 citações do Antigo Testamento feitas no Novo 300 são tiradas da tradução dos 70 Como exemplo da influência da tradução dos 70 Nós citamos o trecho de João No capítulo 10, versículo 22 Página 1399 da Bíblia Ave Maria Que fala da festa da dedicação Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação Esta festa só aparece nos dois livros dos Macabeus Por exemplo, primeiro Macabeus, capítulo 4, versículo 59 Página 564 da Bíblia Ave Maria Foi estabelecido por Judas e seus irmãos E por toda a Assembleia de Israel Que os dias da dedicação do altar Seriam celebrados cada ano em sua data própria Os 46 livros do Antigo Testamento na nossa Bíblia São tidos como revelados por Deus Uma parte dos evangélicos não aceita estes livros como sagrados Mas aprecia a sua mensagem E eles são chamados de deuterocanônicos O importante é a gente entender Que a Bíblia deve servir para ser uma luz para os nossos passos O importante é entender que este livro sagrado Tem que realmente inspirar a nossa vida E no dia em que nós aprendermos A deixar que o Espírito Santo nos dê a prática da palavra Nós então iremos refletir Não simplesmente religião Mas o próprio Deus que age em nossa vida A palavra de Deus é viva e eficaz E tem o poder de nos dar o que nela está escrito Se você quer aprofundar este tema Sobre os livros da Bíblia E outros temas que falam das dúvidas que você muitas vezes tem Eu quero recomendar este meu livro Perguntas e Respostas sobre a Fé Este livro que você encontra nas melhores livrarias católicas E também na Cultura, na FENAC e na Saraiva Este livro irá esclarecer você Fique comigo daqui a pouco Eu estarei falando de algo que irá mudar com certeza a sua vida Você está assistindo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Este é o livro Mensagens Encontro com Cristo Um livro para inspirar e animar a sua vida E fortalecer a sua fé Nele você encontrará as mensagens que tem ajudado você Através do nosso programa Um livro para quem ama o programa Encontro com Cristo E deseja colher bençãos Adquira nas melhores livrarias perto de você Ou de segunda a sexta-feira Ligue para 0 operadora 11 4667 4353 Ou através do nosso site www.encontrocomcristo.org.br Mensagens Encontro com Cristo Escrito para você Eu preciso de um instante da sua atenção O programa Encontro com Cristo tem ajudado você Agora o programa Encontro com Cristo precisa de você Estamos no ar graças a você colaborador fiel Que todo mês nos ajuda com o quanto pode Obrigado Em nome de Jesus misericordioso Entre para a nossa família de devotos Você nos ajuda com o quanto pode todos os meses Para receber a minha carta com o boleto E contribuir em qualquer banco, casas lotéricas Ou optar pelo débito automático Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito clique em faça a sua doação Muito obrigado pela sua colaboração Você está assistindo o programa Encontro com Cristo Com o padre Alberto Gambarini Nesta pregação quero convidar você a permitir que Jesus cure Todas as áreas da sua vida Sim, é importante você ter a certeza Que Deus quer curar o seu espírito Para que você tenha uma fé viva Ele quer transformar a sua mente Em uma mente vitoriosa Ele deseja curar as suas emoções feridas E sarar o seu físico Devolvendo a saúde A vontade de Deus para conosco Está revelada claramente em Êxodo Capítulo 15, versículo 26 Página 116 da Bíblia Ave Maria Eu sou o Senhor que te cura Aí aparece um dos nomes maravilhosos de Deus Com o seu significado para a nossa vida Este versículo poderia também ser traduzido do seguinte modo Eu sou Javé Rafa Que significa o Senhor cura No Antigo Testamento Vemos o testemunho de diversas curas espetaculares Porém, com a vinda de Jesus Deus quis, ao escolher o nome do seu filho Definitivamente indicar a importância da cura Para a nossa vida Jesus significa Deus salva Que é igual a Deus cura Liberta Nos evangelhos Vemos Jesus pregando E o efeito desta pregação Sempre era a cura Jesus incentivou seus seguidores A acreditarem na cura O texto mais conhecido é o de Marcos No capítulo 16, versículos de 17 a 18 Página 1344 da Bíblia Ave Maria E aí está escrito Estes milagres Acompanharão os que crerem Imporão as mãos aos enfermos E eles ficarão curados Repare Jesus apresenta a fé Como o canal para alcançar a cura Ele disse Estes milagres Acompanharão aqueles que crerem Pelo testemunho das curas de Jesus Aprendemos que a cura acontece Pela fé da própria pessoa Por exemplo A mulher do fluxo de sangue Havia gasto todo o seu dinheiro Com os médicos Mas no coração Surgiu uma certeza Se ela fosse até Jesus Se ela tocasse no seu manto Ela seria curada E isto aconteceu Quando Jesus a chamou Ele disse A tua fé te salvou Também nós vemos Que Jesus nos mostra Nos evangelhos Pela cura De outras pessoas Que é necessária A fé de alguém Que intercede Como nós vemos No exemplo do centurião romano Que pede a cura do seu servo Ele era pagão Mas havia acreditado No poder de Jesus Vai até o Senhor Para pedir pelo seu servo E Jesus vendo A fé deste homem Toma a decisão De ir até a sua casa Mas ele se reconhece Indigno De receber Jesus E diz Senhor Eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma só palavra E o meu servo Será curado E aquele servo Foi curado De uma maneira Milagrosa Por isso Meu querido E minha querida A fé Tem que ser Manifestada Também No modo Como nós Oramos Primeiro É importante Ser específico Não podemos Fazer uma oração Geral Pedindo a cura Mas nós temos Que ser claros Segundo ponto Muito importante Não use a expressão Se for a tua vontade De modo geral Com isso Estamos dizendo Talvez nada Aconteça Terceiro ponto Não desanime Se você orar E parecer que nada Aconteceu Na parábola Da viúva Que importunou Um juiz Até que ele A atendesse Jesus diz Em Lucas 18 1 Página 1372 Da Bíblia Ave Maria É necessário Orar Sempre Sem jamais Deixar De fazê-lo E finalmente Na sua oração Aprenda A agradecer Aprenda A enxergar Os céus Se abrindo E derramando Sobre você Todas as bênçãos Toda a graça Toda a força Que Deus deseja Dar a você Tenha a certeza Nenhuma das nossas orações Fica sem resposta E agora Eu quero Atender também A ordem De Jesus Que disse Imporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão Curados Eu quero que você Neste momento Coloque a sua mão Se você puder Sobre o seu coração E eu quero Orar em nome De Jesus Para que ele Abençoe A você Jesus maravilhoso Tu dissestes Imporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Onde estas mãos Estão colocadas Agora Toca E derrama A bênção Que estas pessoas Estão pedindo Amém Eu creio Que você está sendo Abençoado Continue Nesta certeza E eu tenho a certeza Também Que você Vai me escrever Vai enviar O seu Testemunho Não sou nada Eu bem sei Tão pequeno Um grão de areia em tuas mãos Marco a vela Que se abandona Segue o rumo E vai buscando alto mar Assim me encontro Diante de ti Um Deus imenso Que por amor se deixa Alcançar Te adorarei Meu Deus Enquanto eu existir Proclamarei As maravilhas Que fizeste em mim O Teu calor O Teu calor me envolve O Teu olhar me acalma E em Teus braços O Teu amor inflama Minha alma Que posso mais dizer Se o coração já disse O Teu calor me envolve O Teu amor O Teu matem O Teu伊 Te adorarei meu Deus Enquanto eu existir Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim O Teu calor me envolve O Teu olhar me acalmar E em Teus braços o Teu amor inflama minha alma Que posso mais dizer O Teu coração já disse Te adorarei meu Deus Enquanto eu existir Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim O Teu calor me envolve O Teu olhar me acalmar E em Teus braços o Teu amor inflama minha alma Que posso mais dizer Seu coração já disse Eu existir O Teu amor Abenção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Você é uma pessoa muito importante para Deus Por sua causa Ele enviou Jesus Cristo Coragem diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Vamos colocar os pedidos que você nos enviou E também pedir a armadura para vencer todas as batalhas Volte uma das mãos para a televisão e oremos Jesus misericordioso, reveste cada pessoa nesta oração Com o cinturão da verdade, a armadura da justiça A sandália da paz, o capacete da salvação Coloca na mão a espada do Espírito Que é a palavra para que nenhum mal humano ou espiritual Possa trazer a destruição para estas vidas Amém E agora com muita confiança Entremos na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Junto à capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Nós vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso Abençoe a água Para que você tenha vitória Contra todas as batalhas da vida Oremos Deus maravilhoso Em nome de Jesus Eu quero pedir a bênção para esta água Para que todos aqueles que estão atravessando Por momentos difíceis em sua vida Ao beberem esta água Possam receber a força A coragem Que necessitam Para viver a sua vida com esperança E possam colher as vitórias Que estão necessitando Pai, Filho e Espírito Santo Amém Beba comigo um pouco desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Você acabou de assistir O programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br E envie o seu pedido de oração www.encontrocomcristo.org.br